Biato, bem-vindo aqui ao Curto Circuito. Tu estás aqui no Curto Circuito, e eu acho que boa gente vai perder esta piada, mas estás aqui no Curto Circuito com Justa Causa. Ah! É que nem sequer chega à piada, mas pronto. É o teu nome signo porque é o nome Justa Causa. Normalmente quando decidimos os títulos, as músicas, têm que ser títulos que, de alguma forma, descrevam um bocado aquilo que vai acontecer na letra, sobre o tema da música ou da história que a música está a contar. E é uma frase que representa bem a mensagem da música, que existe ali uma fase de ruptura e foi escrita numa altura em que estava mesmo nesse breaking point. E com Justa Causa apresentei a minha demissão de uma situação que não era nada agradável. É relacional, tem a ver com outra pessoa. Acho que consegue ser bastante... É biográfico. É, acaba de ser biográfico, sim. Eu depois acabei... Esta letra foi escrita em colaboração com o Nuno Figueiredo, com quem partiu de palco nos Virgem Suta e com quem já tive um projeto também, que são os ultra-leves, porque estava a escrever a letra e pronto, cheguei naquele momento em que já estava uma parte escrita, pensei, ok, não estou a conseguir pôr as palavras nisto. e felizmente tenho assim algumas pessoas com engenho, pessoas muito engenhosas nas palavras e que pronto, ajudou-me a terminar esta história. Como é que é esse processo de, sendo uma história autobiográfica, teres outra pessoa a contá-la, mas como se estivesse quase a pôr-se na tua cabeça? Como é que funciona isso? Tu tens de falar com a pessoa primeiro. Sim, assim, há uma conversa, geralmente são pessoas que são muito próximas, não é? Que já sabem. Ficaria um bocado impessoal. É, se for preciso até ter uma par das coisas e isso está muito dentro da minha vida e dentro da minha rotina e do meu contexto. Mas sim, depois há uma conversa, depois o modo já está dado para aquilo que já está escrito e pronto, e depois acho... Eu gosto muito de colaborar com pessoas, nos discos e nas músicas, acho que é muito importante. As letras são, de facto, um desafio normalmente maior. Apesar de tudo, lá está como esta ligação é feita com pessoas, com quem tem proximidade. Quando são letras mais autobiográficas, sim, fica muito fácil quando as pessoas são próximas. Sim, sim, sim. Aliás, eu não sei se vou fazer aqui um paralelismo real ou se eu ando a ver coisas, mas tu, o teu último single, que lançaste no verão, chamava-se A Beira-Mar. E o clipe de Justa Causa é A Beira-Rio. Há aqui alguma ligação? A Beira-Rio. Não há nenhuma. Foi por acaso e por conveniência. Eu, por acaso, pensei nisso. O vídeo até era para começar de outra forma. Sim. E eu pensei, isto tem que poder dar aqui uma sequência, não é? Podia ser uma sequência, mas não. É que ele foi gravado no Cais da Matinha, ali na zona de Maravila. Isto foi um vídeo que foi realizado por mim, com uma estreita colaboração com o Bruno Pereira e com o apoio também da filmagem do local Segadeiros. E foi uma aventura, foi giro. Gosto muito do vídeo. Aliás, as músicas também estão muito relacionadas com a parte da imagem, que depois pode dar ou não num vídeo. E então foi uma experiência muito engraçada, gravar perto de casa. Foi tudo muito fácil. Fácil demais até. E tu vais agora lançar o álbum no início do ano? É no início, não é? Todas as músicas vão ter videoclipo. Tu achas importante que as músicas tenham sempre um videoclipo ou nem todas vão ter? Eu acho que se tu perguntares isso a qualquer músico, todos diriam que seria importantíssimo. Pelo menos acho eu. Pelo menos para mim seria mesmo muito, muito, muito importante. Agora há os visualizers que ajudam ali a passar o tempo. Há vezes tem alguma dificuldade em compreender bem o que chamam o visualizer porque estar a olhar para um padrão é uma sequência muito fechada. Para isso mais vale a pena estar só a ouvir, não é? E então acho que os vídeos ajudam a contar uma parte da história que pode acrescentar mais alguma coisa à narrativa da letra ou então pode ser uma coisa meramente estética e meramente rítmica. Mas sim, obviamente, estar sempre relacionado com o tempero da música, com a cor que a música tem. O álbum já está fechado? Tu já fechaste o álbum? O álbum já está fechado. Foi uma viagem brutal. Estou com aquele complexo estocolmo, não é? Sim. Muito tempo preso àquilo. E agora é que não tenho. Parece que sinto falta de estar preso àquilo. Preso é, pronto, estar comprometrado, estar fechado. Mas foi um disco que me deu muito, muito, muito gozo fazer. Estive com o viado do Malta Impicável. Foi com o Rafael, com o Jorge Costa, com a Mariana e mais músicos que contribuíram. E foi um processo muito bonito. Ainda está a ser, agora estamos na fase final, de acabar as artes gráficas, por assim dizer, do vinil e do CD e preparar as coisas. Uma estrelação já está feita. Está tudo quase embrulhado. Só não vai sair de Natal porque... É, mas era grande apresente. Mas, mesmo assim, temos já estes dois singles. Então, vais lançar algum single antes de sair o álbum? Mais outro? Ou já há alguns outros mais? Não. Não, não. Agora não vai sair mais nada. Agora, de verdade, depois é um single, provavelmente, para apresentar o disco. Vai ser um single para apresentar o disco, sim. E já tens data? Não pode dizer ainda. Estou super entusiasmado. Vai ser no início de Fevereiro. Já há um dia. Só que, se calhar, é melhor não dizer já. Porque com estas coisas das pandemias e isso tudo. Sabes que isto anda tudo muito volátil e muito elástico. Mas, a partir de baixo, será ali no início de Fevereiro. Agora estou a fazer pingas. Eu tenho que poupar mais necessidade nos dedos. Mas eu faço por ti, também. Portanto, olha, o meu aconselho é que todos vão ouvir. Com Justa Causa, também, à beira-mar, os dois singles que já saíram de Beato. Já estão disponíveis em todas as plataformas digitais. E videoclipo incluído. Em todo lado e mais algum. Isso tudo. Isso tudo. Está em todo lado. Ansiosamente pelo álbum também. Obrigada, Beato. Foi um prazer ter-te aqui no curto. Obrigado, Maria. Foi um prazer conhecer-te. Igualmente. E agora vemos-nos em estúdio em breve, de certeza. Quando lançares o álbum. Até quando tivermos o meu carro, a minha casa. Exato. Obrigado. Beijinhos. Obrigado. Muito obrigado, então. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.